Oi, esse é o Não Repete, eu sou a Guide E eu sou a Luana E hoje nós estamos no D.A.P. Novo, Ana E hoje eu chamei os meus amigos do canal D.A.P. Novo Que vocês já devem conhecer, porque eles já fizeram maravilhas aqui no meu canal Pra gente fazer um teste do BuzzFeed E é um teste maravilhoso, porque o teste é o seguinte Você é adulto mesmo ou só está fingindo? Ai, eu se pudesse responder isso antes do teste Eu também, eu diria que eu já estou fingindo Eu sou a pessoa mais velha aqui dessa equipe, eu tenho 31 anos no momento Quase uma senhora Sabe? Então já está na hora de eu ser adulto E claro que não tinha como eu não deixar de chamar esses meus amigos Que são mais adultos do que eu Eles têm até um canal em que eles mostram a casa deles Então... Isso é coisa de adulto Coisa de adulto Ter casa é coisa de adulto Mexer na casa é coisa de adulto Mexer na casa é coisa de adulto Lavar a louça é coisa de adulto Morar sozinho Eu já sou adulto, eu moro sozinha Então a gente, assim, vamos ver quem vai se sair melhor nesse teste Primeira pergunta Você levanta antes das 9 da manhã aos sábados? Eu levanto às vezes, eu posso dizer sim Sim Coisa de hoje, não Como assim? É que hoje é domingo Ah, querido, hoje você levanta ao meio-dia, meio Então não Alexandre, não Você vê que não, né? Inclusive, a gente fez um teste lá no DAP Novo Foi aqui, né? Não, no vídeo Lá no DAP Novo, lá O Alexandre tá perdido Ele tá indo lá, lá em minha casa Inclusive, a gente já respondeu um teste lá no DAP Novo E vai lá assistir pra ver quem que você saiu melhor naquele teste Porque aqui já tá vendo o que que vai dar, né? Eu acordo antes das 9 da manhã no sábado, sim Trabalhadeira Eu não tenho orgulho Eu não tenho meia trabalhadeira Isso aí Adulto Adulto que chama, né? Adulto Segunda pergunta Você tem o ferro de passar roupa? Luana Olha, tem a gente tem Agora se a gente usa, daí é outra A pergunta é se tem Mas eu acho errado eu responder sim Porque eu nunca uso Eu uso naqueles momentos de desespero Que você olha assim e fala Meu Deus Eu vou responder não porque eu nunca uso Então independente se eu tenho ou não Vou responder não Eu vou responder não porque eu não tenho Eu vou responder que sim Porque eu vou te meio uso É verdade Não, isso aqui é adulto Você viu? Eu tenho barba, meu amor Você foi de adulto Só que não Tem cabelos brancos já Cabelos brancos já Eu tenho careca Careca é coisa de adulto também É, cara Meu pai era careca com 12 anos, né? Eu falando que eu careca é coisa de velho Próxima pergunta Você mesma ou você mesma Marca suas consultas médicas? Sim O Alexandre não sei Ele tá respondendo que sim Mas quem marca muito Não, eu marco sim Eu já marquei aqui não Aqui, Alexandre Você não tem opção A verdade está sendo dita aqui agora Eu odeio marcar consulta médica Odeio Então assim, quando eu tô morrendo Morrendo mesmo Eu mando minha mãe marcar Agora uma pergunta muito importante e séria Luana Você votou na última eleição? Não Alexandre A gente não votou juntos, Guida A gente não tava na cidade, gente A gente justificou A gente não tava na cidade Eu votei Que adulta Uma pontuação, graças a Deus Obrigada, senhor Pergunta importante Você sabe onde fica o 4 de distribuição de energia da sua casa? Eu sei, mas eu não sei muito usar Mas eu sei Eu sei Claro, o Alexandre sabe, né? Eu sei onde fica Também nunca usei Será que tinha que ter usado? Não, não tem Não, só se você for trocar o meu chuveiro Alguma coisinha por segurança Deve que se desliga, né? Nossa, que orgulho, gente Que orgulho Isso é amizade que a gente tem que manter mesmo Muito adultos Essa pergunta é mais uma pergunta muito importante Você consegue manter uma planta viva em casa? Eu consigo Eu consigo Olha Se depender se dá deixando É, porque às vezes Algumas vezes a Luana deixou as plantinhas dela Sob meus cuidados e E matou elas Fiquei chateadíssima Gente, eu tô num período de adaptação Vocês sabem que eu tenho a Arlinda Que é essa planta verdinha Que tá aparecendo aqui atrás E ela tem até um Instagram da Arlinda Por que eu criei o Instagram? Pra eu ter certeza que ela ia morrer Porque eu lembro de fazer post sobre ela no Instagram Mas de regra eu não lembro Ela tá indo bem Eu acho que é quase um ano aí de vida Então já posso colocar assim Você pode colocar assim Porém, já tivemos várias catástrofes Então... Já matou várias, né? 31 anos, né? Eu tô ficando adulta mesmo Tá na hora 32 anos, você vai estar fazendo coisas em casa Pra espirrar nas plantinhas Vai ter todas aquelas ferramentinhas penduradas na parede Será? O que vocês acham? Que eu vou ter isso? Você já tem isso em casa? Deixa aqui nos comentários pra eu saber Como que é a relação de plantas de vocês A Luana não tem nem isso Mas é que já quer Eu tenho esses negócios E você tá achando que... E um bicho de estimação? Consegue fazer ele sobreviver? Nossa, eu tenho até dois Dois Eu não sei Eu não tenho bicho de estimação Porque eu tenho medo dessa responsabilidade Será que eu respondo aqui que não? Não que eu mataria Eu nunca mataria eles Mas eu não tenho Porque eu tenho medo Porque eu sei que é muita responsabilidade Eu acho que é não Esse também É não pra mim Esse é não Não O Cassie ficou cego Minha culpa não foi nossa Outra pergunta Você cozinha pra si mesmo Mais de quatro vezes por semana? Eu sim Quatro vezes por semana? Ela cozinha pra gente Cozinha pra nós Cozinha Só que quando é o almoço E a Luana não está no almoço Não é certo que eu cozinho Então assim Não cozinha pra mim quatro vezes por semana Mas a Luana cozinha pra gente Eu cozinho pra mim duas vezes por semana? Nossa gente Eu tô muito triste Eu acho que eu tô sendo muito adulta nesse teste Você tá sendo muito adulta Você tá cortando a nossa vibe com ideias de adulto Com adultices Você sabe trocar uma lâmpada? Trocar a lâmpada sim Trocar o bucal da lâmpada não Não, se for uma lâmpada simples Essa de só girar e tal Beleza Mas se for aquela coisa elaborada Que sei lá com o chão Não, mas vamos pela imagem sim Vamos trocar a lâmpada sim Todo mundo pontuou nessa Ai que orgulho Há roupas no chão do seu quarto Nesse exato momento? Olha, se essa pergunta Tivesse vindo umas seis horas atrás Sim, com certeza Mas hoje A gente deu uma limpada lá E uma dobrada nas roupas Então não tem Nesse momento não tem Aquele negócio Você vai tirando as roupas da secadora E vai colocando em cima naquela cadeira Vai caindo na cadeira Exatamente E aí elas se multiplicam também Durante a noite E vai acontecendo Vai amanhã sim Eu tenho roupas no chão Nesse exato momento Em 2018 Você tem um selo em casa Caso precise enviar uma carta? Não mais Eu não tinha nem em 2010, gente Eu não tinha nem 20 anos atrás As pessoas mandam cartas ainda com selos Eu mando um e-mail Um zap zap Você muda de lençóis toda semana? Alguém muda? Ai gente, comenta aí Mãe e pai Mãe muda Pai e mãe muda Eu não sei como eu não lembro Eu tenho 20 e poucos anos 28 anos Não, pai e morruda A gente ainda está fazendo essa associação Eu acho que a gente está definitivamente Só fingindo que eu troco Eu troco, sei lá Tipo, meu Eu não sei quanto tempo Eu lembro um momento E falo Meu Deus, acho que faz muito tempo Pelo menos uma vez por mês Tem que trocar, né? Eu troco assim Tá sujo Tá sujo, troca Mas não assim Ai de boas Eu troco toda semana Tá aquele cheirinho de amaciante Você está voltando para lavar Não Não Não, não, não Luana Ah, e eu já virei adulta A gente já sabia Já faz um bom tempo que você está por aí Certamente já aprendeu algumas coisas Acredite ou não Você é um ser humano bem responsável E está se saindo bem na vida adulta Como você está se sentindo, Luana Sendo adulta? No começo eu estava triste Que eu ia ser adulta Mas agora que o teste falou Que eu sou adulta Estou me sentindo melhor Porque ler que eu sou adulta Já me fez bem já Então estou feliz Muito obrigada, gente Agora é o meu resultado Você tirou Você deve Você tirou Você definitivamente já virou adulta Eu já sabia disso, né? Na verdade Eu não tinha certeza Primeiro seu certificado Se alguém um dia falar Que você tem 30 anos Não é adulto Você mostra isso daí Exatamente E ele está dizendo a mesma coisa Que a Luana Que eu já vivi muita coisa E que é por isso Que eu cheguei nessa fase aqui Sendo muito adulta Vamos ver o Alexandre agora Que medo, hein? Você é o único que não vai ser adulto Ah, não Mentira, mentira Desculpa, gente Eu sou adulto também Posso não ser tão adulto quanto vocês Mas, ó Está aqui dizendo que eu sou adulto Está dizendo a mesma coisa para o Alexandre Não, não, não Não é justo Não é justo Tem selos para mandar cartas Mas eu também não tenho roupas no chão E sei trocar a lâmpada Não cozia 4 vezes por semana Mas eu também E nem consegue cuidar de planta Mas eu também Desesperada aqui Procurando um cocôs que eu sei Eu sei onde é que fica o quadro de distribuição Não vou tomar a última eleição Mas eu justifiquei Eu acho que esse teste está meio furado Ah, deu chuncho nisso aí Sim Estão dando contra mim assim, gente Eu vou deixar o link do teste aqui embaixo Para vocês também descobrirem se vocês são adultos ou não E para vocês entenderem por que estamos todas contra o Alexandre Vão lá no DAP Novo Porque lá no teste que a gente fez Vocês vão entender por que é que Não merecia ter ganho esse daqui Não merecia sim Não merecia não Me diz se vocês gostaram desse tipo de vídeo fazendo testes E vocês têm alguma sugestão de novo teste para a gente fazer aqui Se vocês gostaram se inscrevam aqui no canal Se não gostaram também se inscrevam aqui no canal Porque tem outros vídeos Não tem só esse de teste Um beijo e tchau Tchau